O jogo, Botafogo venceu o São Caetano e lidera a Série A2 do Paulista. Luciano Ratinho faz o primeiro de cabeça, 1 a 0 para o Botafogo. Agora Luciano dribla o zagueiro e define a vitória. Botafogo 2, São Caetano 0. O comercial sai na frente contra o Juventus. Gol de Washington, 1 a 0. Marcos Denner empata o jogo, comercial 1, Juventus também 1.